Aí ó, fui convocado pelo Gaspari, ah, é aí eu fui convocado pelo Gaspari Ele falou, qual é que noxa, já não deixa pra depois Cola no QG, que a batalha do tanque fica na hora do Felipe e Gaspari Tão pedindo o Bastilin, parte 2 Aí eu falei, beleza, vou contar logo a história O que aconteceu, mané, nem achei uma vitória Tava na praça, fazendo uma cachaça, uma fumaça, uma arruaça O Bastilin tava presente, comigo, do meu lado Aí ele falou, quer que noxa, vamos fumar baseado Falei, que nada disso, que eu sou chapo de dóli Ele pegou uma novinha e puxou pro chupingole Falei, corre, manó, não faz isso aqui não Aí ele falou, que se foda na situação Chegou o policial raposa Falei, fudeu, manó, ele fecha com a mariposa Que é cheia do dinheiro, vai querer fuder com a gente Aí eu falei, guaxinim, seja mais inteligente Isso aí é putaria na praça, fudeu A raposa enxergou, agora a gente perdeu Ele falou, ah, que bom, já não gosto de guaxinim Aí eu falei, deixa o cara, ele tá ali quietinho Como fazendo dele direitinho, sabe de fé Faz a mesma coisa, policial Vai comer, mulher, esquece nós que tava fazendo Merda, se caiu, fudeu Bitch, tá virando, mano, o que que aconteceu? Aí eu consegui no guaxinim, gastando uma marola O cara liberou a gente, achou que ele tinha bola Mas essa porra nem pegou em guaxinim, que burro Porra, quando eu xinguei, minha nota, eu meio um murro Eles botaram, me jogaram no chão O guaxinim pôsou o fundamento que aprendeu com meu irmão E com meu pai, que era sem pai Aí, por isso que eu não tenho voo, mas tranquilo Agora não cai, porque o guaxinim envegou, livrou coxenlong Puxou as esferas e ficou tranquilo com o monge Depois chamou o Angle, o Avatar Ao falar, qual é a menor, eu conheço esse rapá Na verdade, o guaxinim falei, quais são os poderes especiais Ele falou, te respondo sagaz Puxou uma arma laser e atirou na blazer Falei, fudeu, minha nova, chega aqui os cara de phaser Aí como o guaxinim falou, eu sou tecnológico do futuro Aí eu sou um pouco maduro E no filme, exterminador do futuro E com as meninas, eu sou o exterminador do teu furo Aí eu falei, que é isso, esse guaxinim é transante Qual é a menor, você sabe que agora é a tua distante Olhei com o guaxinim e nem fiz deboche Era narigudo e pequeno Falei, qual é a minha senhora rocha Aí, esse terminou Eu e o Arax seguindo aí, vários caô Pegando uma novinha, ganhando uma batalha de freestyle Se inscreve no canal do Felipe Gaspar Tchau